Oi, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Um ótimo sábado pra cada um de nós, né? Que Deus abençoe, né? O nosso final de semana. Tô aqui no serviço, trabalhando, como sempre, né? Desculpa, gente. Tô aqui no serviço, né? Trabalhando e... Vim aqui, né? Falar um pouquinho com vocês. Que tem umas... Tem uma seguidora, né? Umas amigas aí procurando, falando que tá sentindo falta da Milka. Que tá com saudade da Milka. Pois é, gente. Como ela trabalha o dia todo e eu também só estou em casa. Só três dias, a gente quase não se viu esses dias. Mas segunda-feira, vocês vão ver ela. Segunda-feira, ela vai em casa. Ela vai jantar lá em casa. Eu vou fazer uma galinhada, que ela gosta, né? Com a saladinha. Ela gosta muito de galinhada com saladinha. E aí... Começar falando pra vocês. Ela gosta muito, né? De galinhada. E aquela saladinha que eu faço. Pequenininha. E aí eu vou fazer... Nossa, olha. Tá tudo branquinho. Segunda-feira eu vou pintar. Comprar a tinta, a vasilhinha e o pincel. Eu fui... Na loja pra comprar... É... A tinta. A tinta não. A... O pincelzinho com a vasilhinha. E acabei que não... Esqueci. Não comprei nada. Mas... E vou... Segunda-feira eu vou comprar e vou pintar. Eu gostava de comprar pra vocês. Ela... Como ela gosta, eu vou... Ela vai jantar lá em casa. Segunda-feira. E... E aí... Ela vai aparecer pra vocês verem, tá? Porque... Como se diz... É meio complicado agora, né? Porque como eu não tô lá... Com ela mais. Então... É mais difícil a gente se encontrar, né? De ficar mostrando ela pra vocês. Mas assim que der... Eu... Eu mostro, tá bom? Então, volto a começar aqui. Trabalhar. Vou dar uma limpada na casa. Pra agora... Começar... A ajeitar as coisas pro almoço. 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 Obrigado. 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 Eu vou dar uma limpadinha aqui, gente, pra mim já começar a arrumar o almoço. Ainda tá cedo, é 11 e pouco. Vamos lá. Vou subir aqui, vou subindo aqui a escada, vou aqui na horta em cima, na hortinha que tem, pegar uma alface, embaixo também tem, mas mandou pegar mais aqui de cima, porque o pé de chuchu tá crescendo e vai lastrar, então tem que tirar as alfaces. Então tem que pegar esses começos aqui primeiro, ó, é uma parte de cima, tá vendo? Tem aqui esse negócio de energia solar, ó, aqui tá a horta, tomate. Tá dando fulenzinho já. E aqui tá as alfaces. E aí como tem o chuchu, ó, ele vai começar a lastrar e vai subir pra cá, ó, com esses pau. Então tem que tirar as alfaces. Tem que ver aqui, uma, pô, já pode tirar. Olha aí, gente, ó. Tá bonita. Muito bonita. Chuva. Não se vê ninguém nas casas. Fora embora. Fora embora. Fora embora. Fora embora. Vai que ele machuca.